Olá, criançada! Estamos de volta. Agora a gente vai continuar se aprendendo na aula de linguagem. Conta aqui pra mim se você ficou curiosa ou curioso pra saber o que é que aconteceu nessa história aqui, que está sendo contada nesse livro. Afinal, quem será que estava chamando? Papai, papai, será que foi o filho desse rapaz aqui ou foi o filho daquele outro rapaz que na verdade era lindo? Era um bicho que parecia um jacaré. Vamos descobrir? Vem comigo. Então, aqui os dois se assustaram, né? Porque tinha alguém chamando. Papai! E os dois ficaram ali, ó, com os olhos arregalados, tentando ver quem foi chamou. E aí, vimos que quem chamou foi essa criança aqui, ó. E ele diz assim, papai, tem um moço na minha cama. E aponta pra esse bicho. Outro bichinho é aquele menino que na parte inicial da história estava ali chamando o papai. E foi ali, né? Aquele outro bicho pra eu poder acalmar, orientar ele, acalmar, pra que ele voltasse a dormir. Então, o pai respondeu aqui pra esse menino, não precisa ter medo, foi só uma coisa dele. Sabe o que vamos fazer? Vou, de forma, vamos juntar com a menina lá na sala. E depois eu assisto aqui, você vai se deitar, cuidado. O que que há com esse mocinho? A mãe pergunta, preocupada. Ele comeu muita torta de maçã e teve um beijabelo horrível. Foi isso. Continua, mãe. Vamos jantar pra cama. Diga boa noite a todos. Tente dormir. A mãe foi ali acalmando o menino e o vizinho. Então, tente dormir, meu filho. Vou deixá-lo na feira. Durma bem. E olha aqui, atrás da porta, quem é que estava? O amiguinho dele. Então, nanar. E olha, observe as imagens. Ele foi ali, ó, devagarinho, subindo na cama pra fazer companhia para o seu amigo. Ai, não. Outra vez. Bom, chega. Já é noite e a gente dorme. Tudo isso acabou. Então, crianças, acabou a história e a gente viu que, nas duas histórias, se repetiu ali a encenação, né? Então, no primeiro momento, foi um bichinho que estava com medo do menino, achando que o menino era um monstro. E aí, a mãe foi lá e disse que ele estava tendo um pesadelo porque ele tinha comido torta de barata. E botou ele para a cama do dom, para dormir. E com o menino, aconteceu a mesma coisa. Ele achou que ele tinha um monstro na cama dele. E aí, a mãe vai lá e diz, não, você tem um pesadelo porque você não é porta de maçã. Então, veja que a narrativa foi bem semelhante nas duas histórias. Agora, crianças, vamos aqui para a aula de linguagem que eu vou mostrar que o tema de hoje é literatura de cordel. Então, nessa aula, você vai aprender a reconhecer a função social de diferentes textos no cotidiano. Você também vai aprender a segmentar oramente palavras e fílabas, reconhecer a estrutura de um cordel. E também reconhecer a correspondência dos fulminas com as suas representações escritas, além de identificar a sonoridade das palavras. Crianças, nas nossas aulas de linguagem, a gente já falou um pouco sobre literatura de cordel. Você se lembra? Que, inclusive, eu já mostrei para vocês alguns desses livros, olha. E também já fiz a leitura de alguns desses cordéis, não sei. E aí, pronto. A gente viu que a literatura de cordel é típica da região nordeste e que ela retrata, além de seus vestes, é uma poesia que ela é estruturada em estrofes inglês e que traz, ali, narrativas sobre a vida do sertanejo, sobre vegetação do nordeste, sobre cultura nordestina e também sobre outros temas atuais para falar sobre meio ambiente, falar sobre política. Aborda diversos temas, serve para divertir, para comunicar também. Então, vamos ver agora um vídeo que fala um pouco mais sobre literatura de cordel. O que fala um pouco mais sobre literatura de cordel é poesia popular, É história contada em versos, tem estrofes a animar, Escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. O que fala um pouco mais sobre literatura de cordel é poesia popular, Acaba em xilogradura, trabalho de artesão, Que esculpe em madeira, desenho com função, Preparando a matiz pra fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, Cujo título bem amostra, resume a escritura, É uma bela tradição, exprimir nossa cultura. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, Pendurados no cordão falando do acontecido, De amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. A minha literatura de cordel é reflexão, Sobre a questão social que orienta o cidadão, A valorizar a cultura e também a educação. Mas trata de outros temas, a luta do bem contra o mal, A crença do nosso povo, do hilário coisinal, E você achar nas bancas por apenas um real. Música O que é a música que foi narrando aí pra gente, Sobre a literatura de cordel. Nós chamamos que é uma literatura, né, que traz para a gente uma história, uns troços diversos, rimados, que abordamos diferentes temas. A gente viu também, relembrou, na verdade, que os cordés são ilustrados, na capa, ela é ilustrada por uma xilogravura. Lembra que, inclusive, a gente já aprendeu a confeccionar uma xilogravura usando a xilogravura, que é a gravura no isopor? Então, vimos também que o cordel é vendido nas bancas. Você pode encontrar ele em bancas de jornal, em feiras, onde se vende cordéis. Vamos ver aqui que, aqui em Feira de Santana, por exemplo, tem alguns espaços comercializados nesse tipo de literatura. Agora, crianças, eu vou mostrar para vocês aqui alguma capa de literatura de cordel. Lembrando que o título é um resumo da história que vai ser contada nesse cordel. E a capa, a xilogravura, a ilustração que está ali presente na capa, ela também traz uma ideia do tema que vai ser tratado. Então, observe aí a capa dessa literatura que está sendo apresentada. Tente fazer a leitura, tente inserir aí, né? Adivinhar que tema é que vai ser abordado, do que é que essa literatura vai traçar. Observe. Escreva aí no chat para eu saber se você está conseguindo fazer aí essa interpretação. Então, nessa literatura aqui, a gente está vendo, crianças, que o nome é Buchada de Foz. Quem escreveu ela foi o Antônio Carlos de Oliveira Barrito. Está vendo? Vem aqui também na capa o nome do Antônio. E, pelo título e pela imagem que está sendo mostrada, essa imagem de um bode, a gente já vê que nessa literatura vai estar tratando desse tema. Vai estar falando ali sobre bode. Agora, observe aqui essa outra capa. Tente fazer a leitura e depois tente avivinhar o que é que vai se tratar nessa literatura de qual bem. Então, nessa literatura, o título é As Proezas de João Grilo. E ela vai mostrar aí, já na capa, um rapaz, pelas vestes dele, mostra aí que ele é um rapaz astucioso. E olha o que ele está carregando, como se fosse um animal de estimação. Um grilo. Então, mostra aí as aventuras de um grilo. Não é o que vai ser abordado nessa literatura. Observe agora essa outra imagem. Tente fazer a leitura do título. E observando aí essa imagem que está na capa. Então, a capa, mostra aqui para a gente o título dessa literatura que diz assim. Segredo do cangaceiro. Autor Dila. E mostra aqui um cangaceiro e alguém, uma outra pessoa lendo ali, fazendo a leitura sobre alguma coisa. Então, a gente vai ver que nessa literatura vai ser tratado sobre o cangaceiro. um livro para vocês, aqui no município do Criado de Santana, tem alguns lugares onde você pode encontrar literatura de cordeus. Por exemplo, no mercado de arte popular, onde você encontra barracas ali onde tem de cordeus. inclusive em cordeus escritos por feirentes. Lá na prece do Condé, eu não fiz, que é a feira literária de filha de Santana, que no ano passado, e esse ano, provavelmente, vai acontecer também de maneira virtual, mas de maneira online, por conta da pandemia do coronavírus que estão desistindo, pela necessidade de manter o distanciamento social. Provavelmente, não vai acontecer de maneira provincial, mas as outras adições tinham ali um lugar específico onde tinha barracas com pessoas vendendo cordeus. Mas, a feira literária de filha de Santana, ela está acontecendo, né? Porque você não está falando de maneira virtual, e nessa maneira virtual, também tem ali a praça do Cordel, onde estão apresentados os cordéis, né? Os cordelistas vêm, as leituras dos seus cordéis, apresentam. E a gente vai ver aí agora um pouco dessa praça do Cordel, desses literaturas que foram apresentadas no ano passado, na exceção de 2020, da Feira Literária de Filho de Santana, a Clique Virtual. Então, praça do Cordel, Domingos Santeiro, Durivaldo Alves e Chico Pedrosa foram os cordelistas que apresentaram. Vamos ver? do nosso Nordeste, do nosso país. E aqui tem um cordel que eu escrevi, esse aqui, é o Cordel apresentando o Cordel, que é mais ou menos assim. O folheto de Cordel fala do nosso passado, do presente, do futuro, e nos deixa bem informados com os acontecimentos verdadeiros inventados. Foi durante muito tempo que a nossa população, vivendo aqui no Nordeste, carente de informação, o folheto de Cordel foi o Jornal do Sertão. E era bastante vendido nas feiras do interior, pelo preço razoável, permitindo aos compradores belas histórias rimadas, satisfazendo o leitor. Com nossos antepassados, uma falta do saber, que vez em quando trazia um colhetinho pra ler, com a família reunida, divertia os travadeiros. Ainda hoje, eu ainda lembro, minha mãe lendo pra gente, história de lobisome, de dragão e de serpente, nós sentados no terreiro, escutando atentamente. Li a história de Trancoso, li a história de romance, e ficava um curioso, como Cidrão e Helena, o pavão misterioso, Juvenal e Mariquinha, e as histórias de Trancoso. Esse é o Cordel, apresentando o Cordel, e agora, eu vou contar um mundo. Então, Ciançada, viram aí, o cordelista mostrando o Cordel, apresentando o Cordel, é o nome desse Cordel, é esse, apresentando o Cordel. e essa é o Cordel da Só que aconteceu lá na Clique Espiritual. Agora, a gente vai ver aqui uma estrofe daquela literatura que eu mostrei a capa ainda agora. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma estrofe daquela literatura. proezas de João Grilo. Vamos juntos? Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua e detonou um rincão que ainda continua. Naquela noite, correu-la um homizume na rua. Vocês conseguem perceber que o Cordel, ele é composto por estrofe. E aqui, nessas estrofe, que eu já falei pra vocês, a gente vai ver aqui alguns versos, e nesses versos, a presença de rimas, de palavras que têm a terminação, né, ali, a sonoridade semelhante no final da palavra, produzindo som, o mesmo som, produzindo rima no texto. Então, olha, na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua e detonou o rincão que ainda continua. Naquela noite, correu-la um homizume na rua. Conseguem perceber aí as palavras que têm que são parecidas? Ó, lua, continua, ó, lua, continua, lua, ó, o final da palavra é igual. Também rima com rua, ó, lua, lua, continua, lua, lua. Todas têm o mesmo som no final da palavra. Vamos ver quantos versos tem esse estrofe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, é um estrofe que é composta por seis versos. Lembrando, crianças, que cada linha, né, que compõe ali as estrofes representam o verso. Agora, meus amigos, a gente vai parar aqui a apresentação. Eu vou pedir pra você copiar essas estrofes no seu caderno, tá? Copia aí essas estrofes no seu caderno, marca aí as... 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 palavras que estão vinendo, tá? E agora, eu vou retomar com vocês o que foi que eu tinha aqui na nossa aula. Então, hoje, na aula de linguagem, a gente vai saber literatura de cordel. que eu disse que a literatura de cordel é uma poesia, né, que traz aí estrofes, invés, contam uma história sobre diferentes temas. Ela é típica da região nordeste e você vai ser ali abordando temas sobre cultura nordestina, sobre vegetação, também sobre temas da atualidade, sobre temas sociais, políticos, históricos, também sobre causos, sobre histórias inventadas. A literatura de cordel, ela é ilustrada por estilo agravura, que é aquela técnica de gravura em madeira. E a gente viu ali que ela é composta por estrofes, por versos que têm rima, onde têm palavras que têm a mesma terminação do som. Essas sonoridades semelhantes. Então, pensada, eu deixei aí para vocês a palestra de copiar aquela estrofe no caderno, circulando ali as palavras seguidas, tá bom? agora, agora eu vou me despedir de vocês e também deixar o convite para você assistir em casa aquela parte ali da clipe virtual, mostrando a praça do cordel, onde tem aí a apresentação completa de vários cordelos. A gente vai se despedindo agora, meus amigos. Espero que vocês tenham ouvido bastante, estejam com vontade de conhecer mais sobre literatura de cordel, com vontade de ler, de aprender. Nos vemos no próximo encontro. Receba meu beijo grande aí no coração e meu abraço bem apertado, porque agora eu vou precisar dar tchau. Tchau! Tchau!